pessoal estamos aqui hoje ronda ano 2008 entrou aqui reclamando o seguinte farol de milha parou de funcionar detalhe o farol de milha só liga se tiver aqui o farol lente aceso a gente vai fazer os testes aqui e mostra pessoal primeiro teste aqui já colocou a lâmpada de teste aqui tá ligado aqui ó negativo colocamos a lâmpada aqui ó tá eu já até soltei o chicote ali ó então quer dizer farol de milha aceso lá teoricamente essa lâmpada teria que acender aí ela não tá acendendo hoje vai conferir lá fusível aí ver o que aconteceu aí pessoal na dúvida aqui ó pegamos nossa lâmpada aqui ó e a gente colocou do outro lado aqui ó a gente já feito o teste desse lado de cá agora a gente colocou do lado de cá mesmo na dúvida só para ter certeza que não não tá acendendo ligamos aqui o farol de milha tá vendo aí continua apagado vamos bora lá testar fusível é pra gente ver o que tá acontecendo também pessoal já localizamos defeito lá pedrão tá ali no auxílio vai lá pedrão acende apaga farol de milha beleza acendendo legal pessoal vai lá pedrão estúpido agora vamos lá que eu vou mostrar o defeito lá dentro lá onde é que tá o defeito legal pessoal de volta tiramos aqui ó tivemos que tirar aqui uma moldura que fica aqui pra gente fazer teste ali ó na caixa de fusível aqui ó tem que tirar essa moldura aqui ó que é bem simples ela só é com encaixe ali ó você vai só puxar tá ela aqui que ela vai soltar e lá embaixo tem aquela proteção lá fica aqui agora pessoal o seguinte a não esquece não tá vendo o vídeo isso o vídeo te ajudou ou tá te ajudando se inscreve aí no canal e aquele joinha que ajuda muito aqui galera é o seguinte aqui ó esse relé aqui a gente localizou esse relé aqui ó fizemos todos os testes fusível não tinha nenhum fusível queimado ea gente encontrou o relé aqui ó tá esse aqui ó esse farol de milha desse carro ele não é original de fábrica não é uma instalação de terceira então o que estava acontecendo aqui ó esse fio amarelo aqui ó ele vai ali ó que vai lá para a lâmpada tá vendo ó ele ali tá ali naquela tomadinha ali eu não vou conseguir colocar a mão tá ali aquela tomada e tava isolando então o que que vai ser feito aqui a gente vai pegar essa ligação aqui ó e refazer ela toda de novo tá aí resolve o problema do carro tá vou refazer aqui volto para poder finalizar o vídeo o pessoal aqui ó voltei aqui só para poder mostrar aqui onde é que tá o defeito mesmo que aconteceu ó tá aqui ó esse fio branco aqui ó é o que sai do relé aqui ó que seria a alimentação para esse relé aqui do farol de milha então pessoal muito comum acontecer ó começa a dar super aquecimento aqui ó por causa do farol de milha lá puxa muita corrente ó tá vendo ó foi aquecendo aquecendo até isolar tá agora a gente vai refazer isso aqui e acaba com o defeito aí legal pessoal tá no jeito aqui ó refizendo tudo aqui tá o fio amarelo aqui ó saída lá para as lâmpadas do relé fiozinho aqui ó branco que é alimentação direta aqui para o relé tá fio esse fio aqui ó azul azul não verde é o que sai aqui da chave né racional relé o farol de milha e o pretinho aqui ó que é aterramento tá que tá aterrado aqui agora eu monto tudo aqui ó e volto só para poder mostrar funcionando legal pessoal só só para finalizar ó montando tudo tá vamos lá ver o farolzinho de milha funcionando tinta lá aceso bonitinho mais um cliente satisfeito e até o próximo vídeo valeu galera galera